Ah, eu queria correr, mas eu ouvi dizer que correr machuca, então eu não vou correr não, porque correr pode ser perigoso. Sim, correr pode machucar, mas correr pode também salvar a sua vida. Então você precisa aprender que esse exercício pode ser feito desde que você saiba o que eu vou te contar nesse vídeo. Então preste atenção e bem-vindo a mais um Papo na Pia. Olá, Goiabas! Eu sou o Diego e esse é o Saúde na Rotina. Você está no quadro Papo na Pia, em que eu bato um papo com vocês quando eu lavo uma loucinha aqui. E hoje o assunto é corrida. É porque corrida é uma coisa assim muito popular. Todo mundo conhece, todo mundo conhece corrida e todo mundo tem uma história com corrida. E se você não tem uma história com corrida, você tem um amigo que tem uma história com corrida. E essa história, ela pode ser bonita ou ela pode ser trágica. E aí acho que 50% das vezes é trágica e 50% das vezes é bonita, mas ela devia ser 100% das vezes bonita. Porque correr é uma coisa super democrática, né? Você precisa basicamente de um tênis. Tem gente que corre descalço, nem tênis precisa. Não paga nada, você pode correr na rua. Em tempos de pandemia, eu recomendo que você tome cuidado, vá para lugares mais arejados e que não tenha outras pessoas, mas enfim. E correr é uma atividade física que melhora bastante nosso condicionamento físico. Porém, tem uma questão importante. A corrida, ela vai trazer benefícios para o nosso corpo se a gente conseguir praticá-la com regularidade. E só há um jeito de praticar a corrida com regularidade. É se você não se machucar. Porque se você se machucar, você vai interromper seu treino. A interrupção, ela pode ser, né, às vezes definitiva. Porque você vai ficar com uma dor ali muito pesada ou uma lesão que você não vai conseguir facilmente curar. E o que as pessoas precisam entender de uma vez por todas é que correr, por si só, não lesiona ninguém. Correr é uma atividade que não é tão tranquila quanto muita gente imagina. Essa pequena má interpretação, por quê? Porque se eu falar para você, olha, eu te dou mil reais se você correr cinco quilômetros agora. Sem treinar, sem se preparar, sem nunca ter corrido na vida. Provavelmente, você vai atingir esse objetivo e vai ganhar esses mil reais que eu vou te dar. Por quê? Porque o ser humano é essa máquina maravilhosa que se adapta a diferentes circunstâncias e é capaz de correr. Se vier alguém, por exemplo, se vier um urso, alguém não, vem um urso. Você precisa desesperadamente salvar a sua vida. Mesmo que você nunca tenha corrido na vida, você vai aprender ali, botar um pé depois do outro, aquela coisa Forrest Gump, você vai sair correndo. Só que correr é uma atividade que causa um impacto no nosso corpo, né? E quando a gente fala de impacto, o que acontece? A cada passada que você dá ali na corrida, o chão, o solo ou a superfície que você está pisando, ela vai te devolver também umas pancadinhas. É física, força de reação do solo. Você bateu, o solo vai devolver na direção contrária. E aí, o que acontece? A corrida, ela deveria ser uma evolução da caminhada. Por quê? Quando a gente caminha, a gente também tem esse impacto, só que ele é muito menor. Ele é metade, praticamente, desse impacto de uma corrida mais rápida. Imagina que cada passada que você dá, você está pisando no chão, usando o peso do seu corpo, e o chão está te devolvendo o peso do seu corpo também, né? Então, cada passadinha que você dá, por exemplo, se você pesa 60 quilos, o chão está te devolvendo ali, 60 quilos, 60 quilos, 60 quilos, 60 quilos, 60 quilos, 60 quilos. Isso durante a caminhada toda. Se caminhou meia hora, foi meia hora de 60 quilos, 60 quilos, 60 quilos, 60 quilos. Se você vai aumentando a velocidade dessa caminhada, aí ela vai passando a ser uma caminhada mais rápida, ela vai virando um trote, esse trote vai virando uma corrida, esse impacto também vai aumentando. Por quê? Porque a gente vai mudando a mecânica do movimento. A gente vai caminhando até um certo ponto. Daqui a pouco, para aumentar a velocidade, a gente começa a ter que correr, né? Trotar, depois correr. E aí a gente vai mudando a mecânica do nosso corpo, a mecânica do movimento. E aí essa mudança de mecânica do movimento faz também que a gente tenha, por exemplo, uma fase aérea. Então, enquanto você está caminhando, você está dando uma passada após a outra, você está botando um pé no chão e aí tirando o outro, botando um pé no chão e aí tirando o outro. Quando você vai correr, você tem um momento que você não está com o pé nenhum no chão. Então, isso aumenta também o impacto. Então, imagina que se você tem 60 quilos, você não vai ficar tomando cada vez que você pisar no chão 60 quilos, 60 quilos. Você chega a tomar duas ou até duas vezes e meia peso do seu corpo em cada porradinha dessa no chão. Então, você tem 60 quilos, nós estamos falando de 120, 120, 120, 120, 120, 150, 150, 150, 150, 150, 150. Cada vez que você dá uma passadinha no chão. Então, o peso corporal é um fator importante a ser levado em conta em exercícios de caminhada, em exercícios de corrida. Então, se você está começando agora, é importante que você comece com um impacto menor para o seu corpo e acostumando aos poucos a ter esse impacto constante, poder ir se adaptando a isso. Porque esse impacto, ele é um impacto que vem na sola do pé, ele vai passando ali tornozelo, joelho, quadril, coluna. Então, impacta o seu corpo todo. Por isso que é importante, assim, a gente falar qual que são as recomendações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, para fazer exercício. A gente fala, ah, caminhada meia hora por dia. Mas eu não acho que ninguém deva começar fazendo caminhada 30 minutos todo dia. 30 minutos, 5 vezes por semana. Vai, para bater com as recomendações. Você começa com 5 minutinhos num dia, sai para fazer uma caminhada de 5 minutos, né? Ou caminha em casa, você tem uma esteira, ou caminha no lugar. Caminha no lugar acaba sendo um pouquinho mais diferente a mecânica do movimento, mas enfim, você pode também fazer se você não quiser sair de casa. No dia seguinte, você dá uma respirada, percebe como o seu corpo sentiu essa caminhada, né? Você ficou com algum resquício, alguma dorzinha. No calcanhar, no tornozelo, no joelho, no quadril. Pulou um dia, né, para descansar. No dia seguinte, você vai, 10 minutinhos, será que dá? Talvez dê. Aí você fica algumas semaninhas ali, caminhando 3 vezes por semana, 10 minutinhos. Você vai aumentando essa frequência aos poucos, percebendo se o seu corpo está tendo tempo de se recuperar de maneira suficiente. Assim, você vai preparando melhor o seu corpo para esse impacto. Porque fôlego você vai ter, tá? É isso que eu falei no começo do vídeo. Se eu falar para você, corre 5 quilômetros aí que eu vou te dar mil reais. De repente, você vai ali fazer uma corridinha no sacrifício, mas você vai conseguir, sabe? Você vai chegar lá no final da corrida, mas você vai conseguir. O problema de quem se machuca, geralmente, não é por causa do fôlego, não é porque o pulmão não aguenta, não é porque o coração não aguenta. É justamente por causa desse impacto, por causa do desconforto que você acaba causando nas articulações e nos músculos até. Nunca, jamais, em hipótese alguma, passe do sedentarismo para a corrida. Sedentarismo, caminhada. Caminhadas, frequentes, 3 a 4 vezes por semana. Ali, né? Dia sim, dia não. Nessas caminhadas, você pode ir colocando pequenos segundinhos ali de trote em que você aumenta a velocidade. Faz 10 segundinhos de trote e volta a caminhar. Faz isso durante a sua caminhada. Vai aumentando o tempo desses trotes. Vai vendo essa proporção. Fiz 10 trotes hoje durante a minha caminhada. Próxima caminhada, eu vou fazer os mesmos 10 trotes, só que um pouquinho mais longos, né? Fazer trote 20 segundos, 30 segundos. E aos pouquinhos, você vai aumentando a velocidade desses trotes, aumentando o tempo desses trotes, até que o trote e a corrida se tornem a parte toda do seu treino aeróbico. Mas isso tem que ser feito aos poucos, ao longo de semanas e meses, se você quiser fazer isso de uma maneira segura, sem se machucar. Aí, você nunca mais vai dizer que correr é ruim ou que correr machuca. Porque você vai ter progredido do jeito certo. Correr machuca se a gente atropela os passos para a gente chegar lá com segurança. Nessa playlist aqui, tem várias dicas sobre caminhada e corrida. Eu sugiro que você veja todos os vídeos, porque estão aqui disponíveis gratuitamente para você. Certo? Se tiver mais alguma dúvida que não está aqui, não está aqui, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Beijo para você.